E aí galera, beleza? Estamos nesse episódio 112 da nossa série de Farm Simulator 2015 Aqui na nossa fazenda brasileira 112? Acho que é isso, velho Aqui na nossa fazenda brasileira E galera, muitos de vocês comentaram Aqui sobre essa lavoura Que era soja, galera Muitos de vocês comentaram, era soja Mas não deu pra você colher Por causa das barras de corte das coletadeiras Que não eram devidamente próprias Aqui pra esse... Pra essa cultura, soja Mas galera, pelo mix Nossa, cara Multifruit Caramba, mano, me lembrei em vídeo o nome desse negócio Não, não merece teu like aí, velho Porque eu lembrei o nome desse negócio em vídeo Multifruit Velho do céu Que eu uso, galera Eu já plantei soja muitas vezes E deu certo Aí teve outros também que comentaram Que é uma... Ah, cara Eu me esqueci o nome da cultura lá Que precisa de uma coletadeira especial Tipo, uma outra coletadeira Vamos lá Vamos ligar aqui Que eu também baixei o link lá Que o inscrito me mandou Só que ela não funcionou no meu game Então, pra garantir A gente vai plantar outra coisa E realmente ela morreu Tá, vocês comentaram Realmente morreu Já era, né Acabou Realmente morreu ali com a plantação Mas não faz mal, velho Não faz mal Agora a gente vai fazer aí Um novo plantio Até vou guardar depois as coletadeiras aí Fazer um novo plantio Deixa eu até encolher aqui a... Nossa grade niveladora Tá aí a motinha Do jeito que eu finalizei o vídeo Não joguei nada em off Tem uma coisa que vocês me pedem bastante Pra mim não jogar muito em off Então, tô jogando mais agora Com vocês Aí Fazer uma coisa também Que vocês me pediram Pra mim parar de passar Graja niveladora ali Naquela lavoura ali Que vou demorar tempo Pra calaca E tá fazendo logo Um novo plantio aqui Nessa lavoura, velho Porque olha só, mano Tá demorando demais isso Cadê? Fordão flipadão ali Nosso fuscão Cara O que a gente vai fazer Com o nosso fuscão, galera? Ah Ufa Ainda bem que é um dos últimos aqui, hein Gelei agora Gelei bonito, mano Caramba Eu pensei Ué, cadê meu trator, mano? Meu trator tão querido Tão bonito Cara Nossa, mano Muito top, velho Muito top Até falando um pouco Quando eu fiz o vídeo lá De... Porque eu perguntei pra vocês Qual que é o melhor mod Do FS15 Muitos de vocês, galera Concordaram comigo Que é Auto Combine Curse Play Auto Combine Auto Tractor E qual que era o outro, velho? E Drive Control Vocês falam que esses são os melhores mods Aí do Farm Simulator Aí teve muitos que me mandaram caminhões Entre outros mods, galera Eu vou fazer O que me pedem Me pedem bastante pra mim manter Diariamente, galera A série apresentando mods Que todo dia eu trago mods diferentes pra vocês aí Então, galera Eu vou tá fazendo Só que eu preciso da ajuda de vocês Então me mandem mods, galera Me mandem mods Sei lá, se for um... Um pônei, velho Não sei se existe um mod de pônei Aqui pro Farm Simulator 15, velho Quem tiver, galera Até... É... Sei lá Mods de... Cavalo Ou... Sei lá, velho Mods estranhos, velho Mods estranhos Sei lá Coisa muito bizarra mesmo Sei lá, mano Quem faz mod aí Faz cada mod muito louco Então me mandem aí, galera Que eu vou tá fazendo vídeo Com esses mods aí, velho Mostrando pra galera aí Os mods mais estranhos Deve ficar até... Fica bacana, velho Fazer um vídeo, assim Dos... Dos mods mais estranhos Do FS15, velho Que tal Mas nesse vídeo aqui A gente vai lá Né Mostrar uma coisa Que já era pra mim ter mostrado Cara, eu acho que Desde quando eu se mudei Pra esse episódio Faz... Nós estamos 12 Faz 12 vídeos Que era pra mim ter mostrado Que eu tinha lá na loja Só que eu não mostrava, velho Não mostrava Ah, galera Pra quem tá me perguntando É só, galera Eu fazer o plantio Aqui nessa lavoura É... E... Só fazer o plantio Essa lavoura Começar a colheita Vender E eu já vou comprar animais Tá? Aí, galera Eu quero que vocês comentem também Galera, infelizmente Eu não tô conseguindo Responder todos os comentários Tô, galera Sem tempo Realmente Pra tá respondendo os comentários Mas eu tô lendo todos Pode ficar tranquilo aí Que eu tô lendo os comentários Tem até inscrito comentando aí Você não tá lendo Mas eu tô lendo sim, velho Tô lendo todos os comentários aí Então, galera Comenta aí Se vocês querem que eu só faça Essa colheita aí Venda E compre os animais E já mude de mapa Ou... É porque tem inscrito Tá falando que Sei lá, velho Tá enjoativo A série nesse mapa Não sei, galera Eu tô curtindo bastante Jogar nesse mapa aqui Aí, ó É a Semeato, galera Duas plantadeiras aí Da Semeato Então, galera Comenta o seguinte Eu quero muito Comprar essa segunda parte Da fazenda aqui Então Comentem aí Se vocês querem que eu faça Essas duas plantações aqui Com vocês Aqui em vídeo E... E depois disso Colher, claro Vender Comprar os animais Aqui com vocês E depois disso Sei lá Jogar bastante em off Que eu vou ter que jogar Muito em off Tá? Olha o John Deere, velho Precisando reabastecer já Caraca, mano Tá, agora eu vou fazer Uma mágica Tá? Fazer uma mágica Que vocês me pediram Eu esqueci de fazer Antes de iniciar o vídeo Eu vou tirar o pneu Aqui da minha mão Aqui, ó Vai Aqui Coloquei Vou tirar o outro da mão aqui Coloquei Olha aí Vamos aqui Outro Beleza Outro E show Aí, ó Fiz aparecer aí Quatro pneus, velho Caraca, mano Que massa, velho Que show, velho Eu não tinha testado Essa plantadeira ainda Que show Então, galera Comenta aí Aí eu jogo bastante em off Compro Essa segunda parte E faço aí Vídeos com vocês E aí a gente muda Para um outro Dá para entrar aqui? Não, não dá Então, comenta aí, galera O que vocês acham aí Ou não sei Só fazer essas plantações aí Com vocês E já mudar de mapa Não sei Comenta aí, galera Comentário de vocês aí É muito importante Para o futuro dessa série Comenta aí Continua nesse mapa Faz tal coisa Comenta aí dicas, galera Dicas do que eu devo estar fazendo Aqui nesse mapa Para essa série ficar Cada vez mais top Que isso, mano Cadê a física? Aí, boa Boa, 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 boa Vamos lá Não precisa de física, né, galera É uma coisinha assim, ó Básica, velho Espero muito Que o Farm Simulator 17 Venha com física Né? Tá de Blinkation Ah, tá Achei que não ia dar Para engatar Outra coisa, galera Que vocês estão me comentando Cara, tipo De cada 30 comentários Um é sobre isso Tá? Não é tanto, né Mas tem bastante pessoas Comentando aí Se eu vou parar Com todas as séries Aqui do Do Farm Simulator 15 Se eu vou, tipo, sei lá Terminar com a favela brasileira Terminar com Vida de fazendeiro Terminar com a Quase falei spoiler Eu acho que ainda não saiu Bem provável Vê o que não Para de fazer drift Aí, mano Que é isso É Então A outra série Que virá aí Não sei, galera Quando Só tá faltando Um ingredientezinho aí Uma coisinha bem básica Para mim Tá publicando Esse vídeo Tá Qualquer dia No vídeo aí Eu falo aí Para vocês Mas já tá vindo Uma nova série Do FS15 Vai ir para vocês E galera Eu não vou finalizar Galera Não vou finalizar As séries As séries Que motorista Vida louca, velho Que isso Eu não vou finalizar As séries Já existentes Aqui no canal, galera Claro Vai chegar um ponto Que a fazenda brasileira Vai ter que acabar Vai chegar um ponto Que a vida de fazendeiro Vai ter que acabar Então, galera Mas pode ficar tranquilo Que a série A fazenda brasileira Galera Tem muitos vídeos Ainda por ver, galera Quando eu lançar O Farm Simulator 17 Vou fazer série Claro Claro que vou fazer série Muitas séries Mas Tudo ao seu tempo, galera Vai chegar o Farm Simulator 17 Vai ter um tempo aí De uns 3 meses É Claro que Eu acho que a galera Vai ter Gente fazendo mods Muito mais cedo Mas Vai ser grande Vai demorar aí uns 2 meses Tranquilo Após o lançamento Do game Para a galera Começar a fazer mods Fazer mods Para o Farm Simulator 17 Enquanto isso Achei que a gente tinha batido Achei que não era aqui Que carregava Enquanto isso A gente vai fazendo série Aqui Continuando Sai, filho Sai Sai, filho A gente vai continuar aqui Com as nossas séries De Farm Simulator 2015 Aqui Claro Na nossa séries Aqui Vida de Fazendeira Fazenda Brasileira Entre outras Vamos chegar aqui Que a nossa Plantadeira Cara, é muito louco Esse negócio dos discos Levantar, velho Muito massa Curti pra caramba Só que O que que a gente vai plantar Canola Trigo Cevada Grama Não, não quero plantar grama Nem batata Soil bean Feijão preto Eu acho que é isso Não, feijão preto Não ia ser Ia ser Alguma coisa black Não é? Né? Concordo Acho que é soja, velho Não sei Não sei Não sei Não estou com o Google Tradutor Agora Vamos lá Ó Oate Oate é aveia, velho Eu acho Sorgum Sorgo Girassol, cara Girassol, galera É uma nova cultura Que vai vir No Farm Simulator 17 Só que eu não sei Se eu tenho Platafo É Como é que eu posso Falar assim Plataformas Para nossas Coletadeiras Para estar plantando Girassol Oate novamente Girassol novamente Milho Não tem soja Eu acho que Eu vou plantar Canola É, eu acho que Eu vou plantar Canola Aqui no Açorgo Sorgo Vamos plantar Açorgo, velho Cadê Aqui Sorgo Coisa básica, né Que eu tenho que fazer Que é encher a plantadeira Óbvio Posso que muitos de vocês Devem ter comentado Enche a plantadeira Enche a plantadeira Né Já acabei esquecendo Aí Vamos regular aqui Como a gente vai Ó Eu aperto espaço Mudo ronco, galera Ó Soltei espaço Pressionei Soltei Soltei Que estranho, velho Muda o ronco Do trator Quando eu aperto espaço Tá, vamos encher aqui Beleza É É Eu acho que Acho que eu bati, né Acho que eu bati aqui Só de leves Só de levinho aqui Eu bati Olha só meu dinheiro Despencando Caramba, mano Aí Encheu Vamos dar ré aqui Ah, galera Uma coisinha que vocês comentaram Pra mim Manobrar No vídeo que eu fiz lá Manobrando Lá A Scania Vocês comentaram Que eu nem tá manobrando Em câmera interna Mas, galera Eu não tenho retrovisores Eu não tenho retrovisor Aqui no meu jogo Porque Pra quem sabe Aí Quem já sabe Eu já expliquei várias vezes A minha placa de vídeo Galera Não tá dando conta De rodar O meu FS15, velho Mapa original do jogo Ela dá conta De rodar No Ultra 60 FPS Direto Mapa original Mas, galera Como esse mapa aqui É muito pesado Tá Esse mapa Eu não tinha testado antes Eu simplesmente vim pra ele Mas, galera Ele tá muito pesado Tá Ele tá um mapa muito pesado E eu tenho muitos mods Então, isso pesa demais Olha aí Mas, não é questão Galera De, tipo Placa de vídeo A placa de vídeo Tá sendo usada 40%, 50% É que ela tem 1GB de memória de vídeo Tá usando 1GB Eu tenho 8GB de RAM De RAM Normal, né Memória RAM E tá usando 7.7 Ou seja A placa de vídeo Já tá emprestando Memória RAM Do computador Pra tá funcionando E mesmo assim, galera Tá usando muito Pra quem me pergunta Como que eu consigo rodar Com tantos mods Tá aí, cara Tá resolvida a pergunta Tá respondida a pergunta aí É sofrendo, mano Sofrendo que eu consigo rodar aí O meu FS15 Ainda mais gravando pra vocês, cara Gravando ainda pesa Demais Pra quem fala que gravar Não pesa Isso aí Pra quem tem um PC da NASA Acho que não pesa Mas, pra mim Pesa bastante, galera Pesa bastante mesmo Mas, vamos lá Já vamos selecionar aqui A O que que eu Ah, sorvo Cara, essa grip Eu tô com grip ainda, galera Eu tô, né Tá tenso gravar aqui Mas, vamos lá, né, galera Me desculpa Eu acho que eu fiquei Acho que quase Três semanas, velho Postando vídeo Um dia sim Um dia não Olha aqui, galera Tava embaçado, velho Tá ainda um pouquinho, né Mas, tô melhorando Tô melhorando O importante é que eu tô melhorando Esqueci De falar Mas, eu acho que Já passou os salves aí Pra vocês Não sei Né Não sei Acho que eu escolhi Um momento do vídeo aí E passei os salves pra vocês Agora tá no finalzinho Não vai dar tempo De eu colocar A partir de agora Então Deixa eu desligar aqui Beleza Desligar esse camarada Aqui também Lembrando, galera O link pra Nossa senhora, mano É, o link pra download Aqui dessas plantadeiras Vai estar Aqui na descrição Vamos guardar As coletadeiras Coisas que vocês comentaram Bastante Não deixa as plantadeiras No tempo Não vou deixar, velho Não vou deixar Vamos lá Olha só, cara O drive control Faz patinar demais, cara Aí Vamos lá, né, galera Como eu falei lá Pra vocês Se vocês dessem Muito apoio Ao vídeo lá Que eu fiz Grande, né Tipo, eu fiz com 20 minutos Acho que deu mais Até de 20 minutos Que eu ia fazer Vídeos maiores Então tá aí, velho Vídeo maior pra vocês Ainda tô gripado Tá tenso Mas vamos lá, né, galera Vocês Nossa, galera Muito obrigado mesmo Ao apoio E, claro Tem que continuar O apoio, galera Não tem que ser Um vídeo só, não, mano Tem que ser Todos os vídeos aí Compartilhamento Like Isso é muito importante Pro crescimento Do canal, galera Vamos tirar Essa motoca daqui, velho Que ela tá atrapalhando Ah, uma outra coisa Vocês comentaram Bastante Pra mim Tá pintando a Scania Tipo, um exemplo Que vocês me deram Que eu achei bem bacana, cara Curti bastante Obrigado mesmo Aí quem deu a dica Que é o seguinte Fazer o vídeo Com algum amigo Em um multiplayer Tá De ele vindo Buscar a Scania Na fazenda Tipo, ele vem Leva a Scania E, tipo 4 Tipo, 4 a 5 episódios Depois Ele volta com a Scania De outra cor Cara, isso aqui Eu achei muito top, velho Essa dica Muito obrigado mesmo A quem deu essa dica Agora só falta alguém Pra jogar multiplayer, velho Mas acho que eu vou tentar Esse final de semana Aí, galera Gravar um vídeo aí Ah Né Fazendo isso, galera Eu curti bastante a dica Aí, então Acho que eu vou É que, na verdade, galera Isso aí vai render Sei lá, eu tenho que gravar num dia O início E gravar, sei lá Num 4 dias depois O final Né Tipo, sei lá Fazer em duas Duas etapas O vídeo Mas eu acho que vai ficar bacana, galera Brigadão aí Esqueci o nome de quem Né De quem Falou aí Deu a dica Mas eu me lembrei, velho Estacionar corretamente Isso aqui, né Ah, uma outra coisa Galera Tem Deixa eu desligar ela aqui Antes de eu finalizar Esse vídeo aqui Tem muitos inscritos Que comentam assim Traz o mod Que eu te falei Que eu te mandei Ou Já testou o mod Que eu te mandei Galera Eu recebo Muitos mods Muitos Muitos mods Por dia Tipo, lá Eu tô respondendo Os comentários ali Tem muitos mods Brigadão mesmo A todo mundo Que me manda mods Só que, galera Deixa eu tirar uma print Para a thumbnail Do vídeo Acho que aqui Vai ficar bacana Deixa eu colocar aqui Alt H Aí, ó Show de bola Deixa eu pegar mais O massi aqui Um cantinho Do coisa ali Aí, show Então, galera Eu simplesmente Eu vejo que é link De mod O que que eu faço? Vamos guardar o fordão Eu simplesmente Clico lá Abrir nova guia E dou baixar Galera É bem difícil Eu lembrar Tipo, ah Foi um inscrito Sei lá O Matheus Matheus Lira Que eu tava conversando Com ele hoje Lembrei Ele me mandou O link Desse fordão Aqui É bem complicado Eu lembrar isso, galera Porque é muitos mods Aí durante o dia Então, galera Eu vou finalizando Esse vídeo por aqui Ainda não tô 100% A minha voz Como vocês podem perceber Aí Tá tenso, velho Mas tamo aí, velho Um vídeo aí De 18, 19 minutos Aí pra vocês Espero mesmo O apoio de vocês aí Tá aí uma surpresinha Que eu vago pra ter mostrado Aí Há muito tempo Pra vocês, né Tava enrolando aí E não mostrava Vamos lá Não tamo na série A vida de fazendeiro Lá Mas vamos manobrar aqui Em primeira pessoa Olha ele aí Uou Deixa assim Deixa assim Deixa assim Tá aí O fardão Show de bola Cara Ele ficou muito massa Flipadão Com essa bazuca, velho Não sei, galera Eu curti demais, velho Eu curti bastante Então, galera Finalizando esse episódio Por aqui Se você gostou Deixe seu like aí no vídeo Compartilhe Guda demais Graças no canal Caso não for inscrito Se inscreva E no próximo vídeo aí Um mega plantio aí Com duas plantadeiras Então É isso aí, galera Até a próxima